Amigos de Buongiorno São Paulo, bem-vindos a mais um Buongiorno, o nosso podcast italiano aqui em São Paulo e hoje estamos com a nossa série Talentos Inspiradores, Knowledge That Matters with Bocconi com a Bocconi Universidade Italiana que decidiu nos acompanhar nessa série, nessa descoberta dos talentos italianos e brasileiros que passaram por um tempo nas faculdades da Bocconi, em Milão e que hoje estão aqui em São Paulo fazendo carreira. Então vamos hoje com o convidado André, André Mussolati, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, André, você é da região Lombardia, da cidade de Cremona, que é perto de Milão, né? E você estudou na Bocconi e depois fez toda a sua carreira no estrangeiro, na China e no Brasil. Exato. Nos conte um pouquinho como foi o que você estudou e como foi a entrada no mundo do trabalho. Legal, vamos lá. Eu estudei na Bocconi, me formei no bachillerado em economia, o curso era chamado Economics and Social Sciences e depois me formei no Master in International Management. Acabei, dos cinco anos, acabei ficando praticamente metade do tempo em Milão e a outra metade pelo mundo. Então a Bocconi não é só Milão, na verdade, tem muitas oportunidades de fazer experiências fora da Itália. Tanto no bachillerado, onde eu fiz um intercâmbio na Califórnia, na University of San Diego, Califórnia. E isso foi um semestre. E depois, praticamente todo o meu Master foi no exterior, praticamente. Eu fiz um programa chamado Double Degree in International Management, entre a faculdade Bocconi e a faculdade Fudan University, em Xangai. Então acabei passando praticamente dos dois anos de Master, um ano e meio no exterior, na China. Então foi uma experiência até, enfim, bastante internacional para mim. Acabei depois começando a trabalhar em Xangai e de lá, enfim, fui transferido, né? Acabei tendo uma oportunidade de me transferir para o Brasil. Inicialmente não em São Paulo, na verdade, em Campinas e depois, enfim, me mudei para São Paulo. Então desenvolvi toda uma carreira fora da Itália, na verdade. Bocconi e me proporcionei primeiro essas oportunidades de estudo fora da Itália. E depois, toda uma carreira desenvolvida no exterior. Bacana. É muito interessante isso, porque os estudantes sempre pensam que você vai ter essa oportunidade de conhecer o mundo e de aproveitar as relações internacionais. E hoje, o que você faz hoje em São Paulo, aqui no Brasil, né? Perfeito. Hoje eu sou sócio de uma empresa que se chama Nibia Capital, que é basicamente um pequeno fundo de private equity, focalizado em investimentos em diversos setores, mas na região da América Latina. Então a gente investe tanto no Brasil, como principalmente no Paraguai, que a gente identificou como uma plataforma industrial para o Brasil. tem oportunidades, digamos, em várias áreas no Paraguai, em diversos setores, a gente acaba focando no setor têxtil, tá? No setor de moda. O meu trabalho, digamos, é de gestão, tá? Desses investimentos. Eu sou sócio e gestor principal da nossa empresa. Então eu acabo, digamos, trabalhando numa empresa com sócios italianos, porque eu acabei, digamos, a minha carreira, digamos, está muito interligada, digamos, um passo com o outro. Eu comecei trabalhando na China, num grupo que também era do setor têxtil. Eu tinha uma filial no Brasil, por isso acabei pegando, digamos, um projeto aqui de seis meses, virou um projeto de quatro anos, tá? E depois acabei saindo dessa empresa e me tornei sócio de uma das pessoas que eram gestoras dessa empresa anterior e que também se mudou da China para cá. Então, digamos, construímos a nossa, depois a nossa experiência empreendedora aqui no Brasil, Brasil, que, digamos, é um país que proporciona muitas oportunidades para quem tem iniciativa e vontade de experimentar. E, portanto, acabei, enfim, me estabelecendo aqui como empreendedor e como gestor. E essa parte, digamos, da gestão da empresa, né, como sócio, é uma parte que você aprendeu também somente, digamos, na parte prática com o tempo ou você utilizou as habilidades que você aprendeu na faculdade? Não, com certeza tem, obviamente, uma componente muito importante de hard skills, que, obviamente, aprendi no meu percurso na Bucone. Mas, enfim, a formação acaba se, né, acaba não parando nunca, né? Você vai aprendendo ao longo do tempo, tanto na prática, como continuando também, estudando teoria. Acho que a Bucone me deu, assim, o entendimento de que tem noções muito importantes, conceitos que você vai aprendendo durante as aulas, mas o conceito mais importante é que você não pode parar de estudar, de se formar, de se interessar. E, portanto, um pouco uma mistura dos dois. Uma mistura dos dois. Exato. Eu diria que dos meus tempos, eu aproveito, e basicamente eu tive duas formações complementares, mas diferentes. Uma em economia, economics, então macroeconomia, microeconomia, e também em management. Então, do lado, digamos, de management, eu estou, digamos, é isso que me ajuda mais na gestão da empresa e dos investimentos. A minha formação em economia me ajudou muito mais a identificar oportunidades de investimento, identificar tendências da evolução dos mercados, que, por exemplo, nos levaram a entender que o Paraguai seria uma oportunidade muito interessante de investimentos. Tem um tema, uma tendência muito forte na economia global nos últimos anos, que é de near-shoring, ou seja, de reaproximar a produção dos mercados consumidores. Isso é uma, digamos, tem as suas raízes, uma análise do mercado, da supply chain internacional, e tem ali incentivos que levam todo dia empresas a tomar decisão de relocalizar a sua produção em lugares mais perto dos mercados consumidores. Isso é o tipo de coisas que você aprende estudando economia. Os incentivos que levam atores econômicos, empresas, nesse caso, a tomar certas decisões. E essa parte de investir, né, near-shoring, investir no estrangeiro, é uma análise que dá para começar dentro da universidade, nos cursos, ou é uma análise que é feita somente quando você está numa empresa? Não, é, com certeza dá para começar muito antes, na verdade. Se eu estivesse estudando o que eu estudei na minha época agora, daria para aplicar, né, ou seja, buscar a aplicação da teoria na prática atual. Quando eu estava me formando nisso, o foco era completamente diferente, não era, né, hoje essa reestruturação da supply chain global é um dos temas principais da economia global. Naquela época, não era isso, sabe o que era? É. Crise mundial, crise financeira de 2008. Eu entrei na Bocconi em setembro de 2008, depois de duas semanas teve o crack da Lehman Brothers. Ou seja, depois de duas semanas praticamente entramos na crise global, pior, né, das últimas décadas, e a gente tinha acabado de entrar na faculdade. Também. Então era muito pautado nisso, né, entender as causas e as possíveis evoluções dessa crise global. Se eu estivesse estudando hoje, me interessaria, conseguiria aplicar, entender, né, que a teoria tem respaldo na prática do que está acontecendo nessa evolução e alteração na supply chain global. Sim. É, claramente, mudou bastante coisa, né, nesses anos, e a supply chain virou um tópico fundamental, né, também, não somente do lado técnico, mas do lado também da responsabilidade ambiental, responsabilidade social, né. E estratégica mesmo. É estratégica também. E isso, às vezes, não, não quero dizer que não tem tempo para estudar isso, né, mas também não era o foco, né, então... Não era naquela época. Não era naquela época. E você se lembra um pouco da vida em Milão? Você não ficava em Milão, imagina. Você voltava. Eu acabei, faz os primeiros dois anos, eu fiquei em Milão. Ah, claro, sim. Ficava mais de segunda a sexta, e final de semana... Você dormia em Milão? Sim, sim, sim. Ficava em um apartamento, e ficava a semana toda lá. Aí, final de semana, na maioria dos casos, eu voltava para Cremona, no Humberto, aí o almoço com a avó, aquelas coisas... Sim, sim, aquelas coisas. Ficava em Milão, Deu para manter, digamos, uma vida em Cremona e... Uma vida em Milão. Os primeiros dois anos foram assim, sabe. Depois acabei, enfim, começando a ficar um semestre fora, depois um ano inteiro fora, mais um semestre fora, então foi bem diferenciado. E como era a vida, assim, dentro da... A Milão é uma cidade que oferece muito, uma cidade muito internacional, também mudou muito nesses últimos anos, praticamente passaram 15 anos desde que eu entrei na Bocatóia. Melhorou ainda, né? Melhorou muito, mudou muito. A cidade, especialmente depois de 2015, por causa do World Expo, se tornou uma cidade ainda mais internacional, oferece muito, né, em termos de diversão, entretenimento, é uma cidade realmente cosmopolita, é a cidade mais europeia da Itália, né? Com certeza. E tive a oportunidade, alguns anos atrás, de passar pela Bocconi, passei lá perto e me deu vontade de, enfim, me dar uma andada lá no meio. E o que eu vi de diferente foram muitas, muito mais gente do exterior. Na minha época, tinha um curso, tá, para estrangeiros, basicamente, que era o... Agora não lembro o nome exatamente, mas era dedicado para estudantes de fora. tinha, acho que é duas, né, duas turmas de, sei lá, 15. Então, grande, era muito ainda uma, pelo menos no bachalorado, uma faculdade italiana. Você estudou em italiano? Estudei em italiano, apesar do fato que economics acaba tendo literatura quase só em inglês. Então, a partir de um ano de São Paulo, você acaba estudando em inglês, depois a prova é em italiano. Tudo bem, mas... Hoje são quase todos em inglês os cursos. Exato. Hoje em dia, eu vi que tem muito mais estudante estrangeiro, então, didática em inglês. E já, alguns anos atrás, eu havia sido em 2016, 2017, eu vi, assim, só ouvia falar outras línguas. Sim. Sim, sim, sim. E você usa o networking da Bocconi? Usava, né, a rede de contatos? Tem ajudou em alguma forma? Eu acabei tendo, digamos, uma experiência um pouco fora dos padrões, né, típico da Bocconi, então, também acabei não aproveitando tanto, né, do Netflix Bocconi. Acho que o típico, né, que se forma pela Bocconi, e ainda mais que se forma em International Management, é entrar em alguma corporação, né, alguma multinacional. Então, acabei tendo um percurso totalmente diferente, mais de pequena e media empresa, e depois de como empreendedor mesmo. Então, provavelmente, para quem segue um pouco mais à risca, né, o percurso, depois de formado do típico, né, do aluno da Bocconi, acaba tendo, acho que, uma interação muito maior com outros alunos da Bocconi. Até porque nessas multinacionais, tem muita gente da Bocconi. Quando eu vejo, sei lá, no LinkedIn sempre aparece, mas tem 15 pessoas que estudaram com você e que trabalham aqui toda hora. Então, acho que naquele meio, né, de corporações, de multinacionais, tem... Você acaba encontrando muito mais gente da Bocconi. No meu meio, menos, mas eu sei que em São Paulo, e no Brasil, tem uma comunidade bem grande de ex-alunos. Mas o intercâmbio que você fez, você fez através da Bocconi. Através da Bocconi. Foi no exterior, né? Exatamente. Foi... Vamos lá. Na Universidade de Califórnia, foi intercâmbio mesmo. Então... A parceria, né? Exatamente. A Bocconi tem uma parceria... Tem inúmeras parcerias. Várias. Empresas de outras faculdades no mundo. Certo. Então, assim, é muito engraçado, na minha época, o foco principal de todo estudante da Bocconi no primeiro ano e meio era fazer pontuação para entrar no ranking do intercâmbio. Porque, obviamente, é super concorrido. Tem mais gente do que vagas no intercâmbio. E também intercâmbio tem no mundo inteiro, mas lógico que tem mais gente querendo ir para a Califórnia... É, todo mundo que ir para a Califórnia. Então, cara, assim, a vida, né? O seu dia a dia era muito pautado nisso, tentando entender o que ajudava mais a pontuar, né? Digamos, a avançar nesse ranking. Por quê? E a ter muita competição. Aliás, eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes, mais positivos na cidade da Bocconi que acaba promovendo uma competição, assim, saudável entre os estudantes. os estudantes, porque você tem que sobressair. Claro, uma forma saudável, mas você acaba competindo, você acaba adiantando um pouco essa competição depois do... Típica do mercado de trabalho. Sim. Andréia, quais são as ferramentas que você usa hoje em dia para fazer suas análises que você... Por exemplo, valuation de empresa, você deve fazer e você deve ter aprendido também na faculdade, né? Com certeza. E quais são as ferramentas que você teve que aprender depois? Algumas, né? Tanto, olha, eu acho que análise de investimento, por exemplo, tem várias ferramentas que você acaba estudando, mas, sei lá, no meu caso, eu demorei anos até começar a aplicar elas. Então, consegui esquecer elas, deu tempo de esquecer, ter que estudar elas novamente. Então, não é só valuation, mas também, por exemplo, avaliação de investimentos específicos de projetos, por exemplo. E o mais importante, sei lá, no meu caso, são as ferramentas de corporate finance, de finanças de empresas. conseguir interpretar balancete, digamos, ferramentas de... Controle de gestão é o principal, no meu caso. acabei levando, nesse caso, realmente o aprendizado da Bocconi. E não tem nada, tipo, ah, coisas que não se usavam naquela época que hoje se usa mais, assim? Acho que não. Acho que, digamos, nesse mundo, não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Não é tipo o mundo digital que você aprende a usar inteligência artificial, aprende a usar social media de um jeito, Não, as gatilhas. não mexe com você. Nesse caso, realmente, para todo esse mundo do digital marketing, por exemplo, na minha época, não tinha metade das ferramentas. Então, aí sim, teria que se desclarecer e dar mais. Porém, a parte do investimento internacional, claro, aí é acompanhar o mercado. Por exemplo, o Paraguai, se você tivesse continuado na Itália, não teria entrado no seu radar, por exemplo. Exatamente. É bem isso. Isso acabou sendo pautado pela minha experiência particular. na minha primeira experiência profissional aqui no Brasil, eu acabei se interagindo muito com, entendendo muito a dor do importador brasileiro, entendendo a ineficiência que é implícita em uma cadeia tão longa, tipo, da China para o Brasil. Tem eficiência de todo tipo, econômicas, financeiras, de logística mesmo, menor flexibilidade, uma série de coisas que acabam tendo um impacto no resultado da empresa. Foi, então, a partir do entendimento dessas dores específicas que fui, que senti a necessidade de buscar uma solução. E é interessante que depois da pandemia, que essa falta de linear shoring ficou, assim, super popular. Isso é isso. E foi virar uma pauta realmente prioritária para todas as empresas. Mas, eu acho que a gente grande realização nossa nesse projeto é que a gente entendeu essa necessidade antes da pandemia, uns dois anos antes. Então, a pandemia foi, digamos, a gasolina que depois aumentou o ritmo dessa transição para a nearshoring. A gente entendeu isso no papel. Entendeu que tinha uma dor, uma necessidade do mercado baseada nessa ineficiência e, portanto, uma oportunidade. Então, a gente começou um projeto antes da pandemia e a gente acabou acumulando uma experiência que hoje é a base da nossa vantagem competitiva no Paraguai. Alguns anos a mesma experiência comparado com quem está chegando isso agora. Agora, eu vou aproveitar também para matar a minha curiosidade, que foge um pouquinho da sua carreira, talvez, mas é a curiosidade mesmo do seu trabalho. Ou seja, esse lado do Paraguai, da produção no Paraguai, ele substitui 100% a produção na China ou em outros países da Ásia ou é complementar? Ou seja, uma parte é feita ainda na China e depois é assemblada no Paraguai. Olha, por questão de volumes, é impossível substituir a China. Sim, impossível, mas eu digo no caso específico no caso específico nosso, no caso específico de peças de roupa, a gente corta tecido da China, então você continua tendo, digamos, uma dependência da China nesse sentido. O objetivo, obviamente, é ter uma porção cada vez maior da supply chain dentro do Paraguai para reduzir a dependência da China. Então, por exemplo, a gente começou a importar tecido cru da China para fingir estampar no Paraguai. Então é uma etapa a mais, isso dá ainda mais reatividade ao fornecimento desde o Paraguai comparado com a China. Tem outros mercados, outras indústrias onde acho que você conseguiria cortar de vez a China da jogada e ter, por exemplo, fornecimentos regionais de todos os insumos. Então depende caso a casa. Caso a casa. E a baratea também a parte de impostos um pouco? Claro, obviamente... O Paraguai é Mercosul, né? O Paraguai é Mercosul, então você está fazendo uma produção made in Mercosul, então não é, digamos, não é taxada, não tem imposto importação na entrada do produto no Brasil. Tá certo. Tá certo. Bom, é um tópico interessante, por isso que eu me estendi um pouquinho. André, eu queria saber um pouquinho qual seria, digamos, o conselho que você gostaria de dar para uma estudante que está se aproximando à universidade, está querendo escolher um curso, né? E um conselho que seja mais prático possível para que depois ele tenha, ela, né? Uma oportunidade de entrar facilmente no mercado de trabalho. Tá. Olha, o conselho eu diria que é saber onde você quer ir, porque, assim, a faculdade é um percurso, é uma parte, importante da sua vida, vai ser um percurso de alguns anos e que te oferece inúmeras oportunidades. Você pode ir para um lado, ir para o outro, eu mesmo, como contei, acabei no meio do caminho mudando teoricamente de formação, né? De economia para manager. Então, eu acho que eu acho que a dica, né? É saber aonde que você quer ir e tentar traçar o caminho que seja mais linear, mais objetivo possível, porque é fácil se perder. Se perdendo, também, você pode achar coisa mais interessante ainda que acabou sendo o meu caso. Estou já me contradizendo, não é verdade? Eu acabei indo para depois um outro tipo de formação, acabei estudando na China, porque eu tive uma experiência, primeiro, de curto prazo, também através da Bucone, na China. Não sei se ainda existiu esse programa, mas era chamado de campus abroad. Então, você acabava fazendo basicamente um curso, que normalmente seria de um semestre, concentrado em um mês só, no verão, em alguns, digamos, faculdades parceiras da Bucone. Eu escolhi Xangai, então, em 2010, passei o mês de julho em Xangai, e que, por coincidência, foi a época do World Expo que acontecia na China. Então, assim, eu não sabia nada de China, fui meio que aleatoriamente para a China e descobri o mundo, achei super interessante, entendi que tinha um potencial de desenvolvimento incrível. Então, isso foi um ano antes de terminar o bachadorado. Então, na minha escolha, de qual programa de master procurar, acabei indo para aquele que me proporcionava a possibilidade de ir para a China, que era CWD Green. Então, acabei indo para a China, assim, como um acidente de percurso, não estava planejado. E de lá comecei a trabalhar na China, vim para o Brasil, que não trabalha nem no mapa, para mim, entendeu? Então, também, se perdendo, pode te proporcionar, enfim, oportunidades interessantes, no caso. Mas, se eu tivesse que dar uma dica, seria exatamente o contrário. Tente entender o que você gosta, qual o seu propósito, qual o tipo de empresa, de ambiente, de trabalho que você gostaria de participar, e tenta traçar um percurso linear. Normalmente, essas universidades, como a Bucconi, elas te oferecem várias coisas, várias oportunidades. Então, na verdade, se perder, faz bem. Claro, você tem que ter também uma parte mais prática, dizendo, vou começar a trabalhar numa empresa que exporta, não sei o que. porque aí você faz a prática, mas se você estudou uma outra coisa, um negócio que pode te ajudar lá na frente a mudar ainda o plano, eu acho muito interessante isso. Verdade. Ao longo da minha carreira universitária, eu procurei me limitar ao menos possível, tentar deixar mais fotos abertas possíveis. E, por exemplo, tem uma época da faculdade que você tem que escolher para cursos opcionais. Eu fui para coisas, digamos, que não eram tão específicas de economics, por exemplo, para ver, para conhecer uma coisa a mais que podia se tornar útil mais para frente. É, de verdade, o conhecimento, tem duas teorias, tem quem, talvez mais, mas tem quem fala que tem que se especializar, virar uma especialista, de um tópico, de um tema, de uma área, e tem quem fala, não, você tem que ser mais aberto e ter mais noções. Agora, é claro que se você quer ser cirurgião, você tem que se especializar, não tem como, né? Mas as nossas áreas que são não tão científicas, são humanas, técnicas, econômicas, eu acho que você pode tirar, usar uma ficha da manga que pode ser, no futuro, pode ser interessante, por exemplo, você trabalha numa empresa, você acha que não vai precisar saber se expor, saber falar bem, public speaking, você acha que não? Claro que sim, né? Sempre vai precisar isso, então, eu acho que limitar o conhecimento é um erro, para mim. Eu também acabei indo bem para esse lado de generalista. Não posso dizer que sou especialista em nada, mas, realmente, dentro da minha empresa, eu consigo lidar com várias áreas, do financeiro, estratégico, tendo um pouco de logística, falo de igual para igual com advogado, no sentido, né? De, sei lá, negociação jurídica sobre o contrato. Então, realmente fui para esse lado, assim, mais generalista. Depende muito, né, do âmbito, enfim, onde você depois acaba trabalhando. Eu acho que tem muito benefício em ser generalista, talvez seja mais, enfim, você tem que lutar um pouco mais, porque o especialista acaba tendo muito mercado, sempre. Especialista em RH, você precisa do especialista em RH, não dá para ser, os especialistas são fundamentais. Eu acho que tem muito na casa e isso tem um apelo também econômico muito interessante. Para quem acaba tendo também, depois, uma iniciativa, digamos, um tipo de carreira como empreendedor também, acho que ser generalista tem seus grandes benefícios. essa. É, porque tem uma questão da visão, né? Exatamente. Se você é muito especialista, às vezes, não é que você não tem visão, mas às vezes você não vai fazer um negócio porque não está dentro da sua área, ou porque, por exemplo, volta ao exemplo do Paraguai, né? Na Itália, talvez, ninguém pensaria no Paraguai. na Itália deveriam pensar na Turquia. É. Porque essa, digamos, essa dinâmica de o que é o Paraguai para o Brasil é a Turquia para a Europa, é o México para os Estados Unidos. é, digamos, se replica em diversas macro-regiões. Alguém pensa, eu conheço pessoas que trabalham na Turquia, né? O segmento textil, mas não são todos, né? Muitos dependem com a China. Claro, lógico. Mas é o fato que da China, todo mundo quer reduzir suas dependências. É. E uma parte, né? Acho que esse ano mesmo, o novo investimento de empresas americanas no México foi maior do que na China. É um fato. É a tendência que vai marcar essa década aí. Sim. Pelo menos. Mas, enfim, eu acredito muito que o conhecimento leve, né? Uma parte que depois você vai descobrir, né? Talvez quando você estudava você não dava valor, mas depois com o tempo, primeiro porque você é uma pessoa melhor, né? Todo mundo vê que você tem uma cultura que no mundo ainda hoje e aqui no Brasil, desculpa se eu falo, eu acho que tem um valor muito forte, né? Porque não todos têm essa oportunidade, especialmente aqui no Brasil, né? Não todos chegam nesse nível. Não todos conseguem estudar nessas faculdades. Então, a sua cultura é disparada, é altíssima. E, bom, de qualquer jeito vai te ajudar e vai ser fundamental para o seu negócio e para a sua carreira. Para a vida. Para a vida, no geral. Agora, Andréa, concluindo a nossa entrevista, queria saber um momento que você lembra com prazer, né? Ou pode ser até um momento, uma lembrança, né? Dos anos da Bucone, né? Tem quem fala ah, os exames odiava, mas também gostava porque ficava com os amigos aproveitando, né? Estudar juntos. Ou também tem outros momentos que você lembra com carinho. Olha, acho que a noite que viramos para estudar é uma lembrança que fica na memória. Na época, não era, ao ver, não era uma muito bela lembrança, mas faz parte. Acho que a grande satisfação foi, foi, eu lembro muito assim, do momento em que saiu aquele famoso ranking de quem vai para onde, né? No Intercâmbio. Isso foi assim, se for ver a primeira meta atingida na minha carreira universitária, que demandou um planejamento de praticamente dois anos. Então, isso foi uma realização muito grande do meio do percurso. E, depois, eu diria assim, as festas de formatura mesmo. Ah, finalmente, a honestidade ganhou, né? A gente viu a bachelorado em Milão e a outra em Xangai. Em Xangai. Outro nido. Outro nido de Xangai. Melhor do que Milão. Mas tinha muito colega de Milão que estava em Xangai? Sim, sim, porque praticamente esse double degree, aliás, não só da Bocconi, era Bocconi e Luiz juntos nesse programa de double degree com a faculdade de Fudan University, que é considerada uma das melhores da China, inclusive, toda vez que eu encontro alguém, alguns chineses, eu faço questão de falar que eu estudei na Fudan University e a pessoa fica de queixo caído. Porque para os chineses entrarem na Fudan University, tem uma peneira gigantesca, então é realmente super selecionado os chineses que participaram com a gente. Mas, assim, resumindo, era uma turma de 80 pessoas nesse double degree, eu diria que acho que 30 da Bocconi, 10 da Luiz, mais ou menos, e 40 chineses. Então, sim, tinha uma galera da Bocconi, inclusive, os meus melhores amigos, eu consegui convencer quatro ou cinco deles a aplicar para esses double degree e todos conseguiram entrar. então também a gente já foi em time. E... E Xangai, né? Xangai deve ser interessante. Super cosmopolita, é uma experiência realmente incrível. Seria legal fazer a comparação com São Paulo, não sei se ela consegue ser comparada, mas São Paulo também é internacional. São Paulo também é uma cidade muito internacional. Eu te diria que a maior diferença é a seguinte, e na China, por quanto a gente sentia uma relação com os chineses muito positiva, tenho lembranças maravilhosas da interação com a população chinesa, assim, super abertura, simpático, tem muita vez os brasileiros forçados lá. Mas você acaba sendo um estrangeiro na China. Tem um... Você não fala chinês, né? Na época, a gente falou você tinha que estudar mandarim, toda a mentalidade diferente que era em inglês. Mas a gente tinha muitas horas de aula de mandarim, você acaba falando, na sua vida, do dia a dia, acabei ficando lá dois anos. Então, no final de dois anos, eu falava bem decente, bem decente. Conseguiram sobreviver em qualquer situação. Mas qual foi o ponto? Na China, você acaba tendo uma comunidade muito grande de expatriados e em Xangai tinha mais de um milhão de expatriados na época residentes. Ou seja, na verdade, entre residentes e estudantes o temporário devia ser muito maior. E uma comunidade inclusive muito próxima, que se ajudava muito, tinha um sentido de comunidade de expatriados em Xangai maravilhosa. Já que no Brasil, você acaba se tornando brasileiro. português não, a cultura local é muito mais evolvente, você não pode falar português só para sobreviver, você tem que falar português para aproveitar totalmente a vida cultural também brasileira. É muito mais fácil e a tendência é se integrar com a cultura brasileira. No caso, acabei também casando com a brasileira, temos uma filha agora, então, assim. Essa história de muitos italianos não sumida da Buconi. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a cultura realmente aqui ajuda, é também uma cultura mais parecida com aquela italiana. Com certeza, é muito bom o espaço de se integrar. Então, Andréa, obrigado, de verdade, graças pelo seu depoimento, a história muito interessante, também tem uns lados técnicos, tem uns lados mais humanos que a gente quer resaltar e quer mostrar para os nossos amigos que nos acompanham. Então, grazie, mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado por mandar um abraço para alguém. Eu que agradeço. O convite realmente foi muito interessante relembrar todas essas experiências, não tem oportunidade nem todo dia de relembrar essas coisas. Então, foi super interessante esse bate-papo e agradeço realmente pelo convite. então agradecemos vocês, se inscreva no canal do Bom Jornos São Paulo e acompanhe os talentos inspiradores da Bocconi. Knowledge that Matters. Tchau. ца kerana. podras em . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri